10, 13 e 12 Invadindo os vale, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, tão bem que tem Jamais vou me desfazer Dos parceiros que estão no dia a dia E o nosso bonde é esse, tô de correria Só não quero do lado aquele que são simpatia São simpatia, autologia, correria Tô na luta, vou na fé, assim que é Dinheiro, faz dinheiro e dinheiro chama o ré Dinheiro, dá um lance, compra cá, então já é Tô de golé, tô de golé Imagina nós de mecânico, ô de mil e cem Invadindo os vale, não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, tão bem que tem Imagina eu de mecânico, ô de mil e cem Invadindo os vale, não vai ter pra ninguém Que é o nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, tão bem que tem Oi, mas os panos são do bom Bota o puma diz que que hoje tem vale Tô com cordão de ouro e vai num pulso altbike Cheiroso pra caralho, eu tô de Armando, eu de Ferrari Quando eu subir no camarote, lá vou trombar os irmãos da zona sul Na nossa mesa, sou absoluta e garibu Tô rodeado de mulher, ô nesse baile tá sussurro Tá sussurro, tá sussurro Quando eu descer lá pra baixada Chego no fantástico e tu pode crer O nosso bonde é esse, só os loucos proceder Tô descendo pra favela, aí pepito Tô de golé, tô de golé Só tu viver, imagina eu de mecânico Ou de mil e cem E bate nos baile, não vai ter pra ninguém O nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, tão bem que tem Imagina nós de mecânico Ou de mil e cem E bate nos baile, não vai ter pra ninguém O nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, tão bem que tem Desse jeitinho Valeu Rodj, valeu Bitaru Valeu Falcão, valeu Neque Caldeirão Valeu Funk MP3.NESH